Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos lá para o nosso conselho para a nossa vida amorosa. Meus amores, já falei isso em outros vídeos dessa saga e vou hoje repetir novamente. Se você está fazendo uma autotiragem para a sua vida amorosa e está buscando a resposta disso aqui, talvez isso não seja tão prudente. Quando a gente vai fazer uma tiragem para a nossa vida amorosa, no momento em que a gente não está bem, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de entender o que o tarô está dizendo, porque estamos emocionalmente falando envolvidos. Então, é prudente que você procure um tarólogo da sua confiança e faça uma leitura, pague por uma leitura para ti. Vai valer a pena, porque a pessoa que vai ler para você não está emocionalmente envolvida na questão e vai conseguir te ajudar de uma melhor forma, tá bom? Não significa que você não deva praticar a autoleitura, deve. Mas, equilibre o seu emocional primeiro para depois você conseguir entender o que o tarô está falando para você. E no mais, eu disponibilizei um curso falando das 78 cartas do tarô voltados para o amor. Então, ali eu abordo de forma bem profunda todos os arcanos, o que gatilha, o que não gatilha. Então, se você está estudando o tarô, tem dificuldade de entender essa premissa amorosa, te convido a vir participar do meu curso. Na descrição do vídeo está todas as informações básicas deste curso, inclusive valores, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o conselho do dia? Movimente-se para realizar o que você quer dentro da sua relação. Para de ficar dependendo do outro aí, né? O que eu quero? Eu estou, sei lá, morando há anos com o meu bem-he. E eu decidi que eu quero casar? Perfeito. Vira para essa pessoa e fala, fulano, eu quero casar. Por conta disso, disso, disso. Isso é importante para mim, assim, assim, assado. Como que podemos fazer? Porque já somos casados. Mas eu tenho a necessidade de oficializar? Ou não, você já tem, gente. Entende? Ai, não. Imagina, eu sou mulher. Não vou pedir o meu marido em casamento. Gente, mas você já está casado. A partir do momento, juntou as escovas de dente, juntou as contas, as dívidas, os projetos. Você está vivendo junto, já está casado. Que orgulho bobo. Né? Ai, eu saí com um crush. Gostei demais daquela saída. Gostei do papo. Gostei da química. Gostei de tudo. Mas estou aqui parada esperando ele me chamar. Por que você não chama? Manda um bom dia. Como é que você está? Com saudade de você. O que te impede? Ou não? Você já tem. Aquilo que você deseja viver, emocionalmente falando, também depende da sua ação. Já passou do tempo que mulher ficava na condição passiva e o homem na condição ativa. Não, gente. As coisas mudaram muito. Mas saiba exatamente o porquê que você quer. Né? Porque se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. O que você quer viver na sua vida amorosa? Entendeu o que você quer vivenciar? Entendeu o porquê que você quer vivenciar? Vai. Se movimente. Vai atrás. O não você já tem. O máximo que vai acontecer é você continuar com o não que você já tinha. Certo? Mas pelo menos você tira a prova dos nove. Ai, juiz, se eu me decepcionar. A vida é feita de decepções, de alegrias, de conquistas, de perdas. Faz parte da vida. Mas você só vai saber se você tentar. Se você se movimentar. Ao invés de ficar preso, condicionado a uma situação que você quer tanto que aconteça, mas você não tá se movimentando. Movimente-se. Essa carta pede movimento, direcionamento. Mas antes saiba onde você quer chegar. Tá bom? Esse é o conselho de hoje. Vou guardar aqui na caixinha. E aguardo vocês num próximo vídeo. Um grande beijo e até lá.